Aconteceu hoje no UNAR a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, organizada pela Secretaria de Assistência Social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araras. Nós vamos ter um tema central, que é sobre a situação do Covid na vida das crianças e adolescentes e das famílias, né? E depois vai ser dividido a parte da tarde em cinco grupos, cinco eixos. E cada eixo vai trabalhar um tema, que é a violação do direito da criança e do adolescente, a participação social, a questão do orçamento, da garantia do orçamento para o recurso para a criança e do adolescente. Então, a partir da tarde, nós vamos trabalhar os eixos para elaborar as propostas para ser votada para a Conferência Regional do Estado de São Paulo. Primeiro, discutimos, entendemos o momento que estamos vivendo, mas sempre com ações efetivas, construídas dentro de uma pluralidade de entendimentos e com a decisão firme do governo, de estabelecer políticas públicas nesse segmento. O evento contou com a presença de mais de 150 pessoas, entre alunos de escolas, secretários, membros dos conselhos municipais, assistentes sociais e representantes do Poder Judiciário. É o momento de fazê-los refletir e discutir ações de políticas públicas em benefício das crianças e adolescentes do nosso país. E a gente se sente muito orgulhosa de estar podendo aqui em Araras realizar esse evento de tamanha importância para as nossas crianças.